Em alusão ao Outubro Rosa, o treinador Rafael Pereira e a treinadora Fernanda Wodzig promoveram um treinão de Muay Thai para alunas e convidadas. A atividade buscou conscientizar sobre a importância de realizar exames para a prevenção do câncer de mama. Foi incrível. Umas já treinam conosco, então elas já estavam ali treinadas, ensinadas, mas teve muita gente de fora que veio treinar. E foi muito legal. Foram mais de 40 mulheres que foram ali naquele dia. E foi incrível ver a alegria delas estar participando daquele evento ali. Que é um evento para conscientização com relação à prevenção do câncer de mama. E está ali, está brincando, está treinando e praticando o autocuidado. Eu tive câncer de mama quando eu tinha 24 anos. Então eu sei o quanto é importante que a mulher se cuide, que faça o autoexame, que procure um médico com regularidade, faça seus exames. Assim, tu pode evitar que algo mais sério aconteça. Descobrir a tempo faz toda a diferença numa doença como essa. O evento é realizado há anos pela Fernanda. Nessa edição, com a participação de muitas mulheres, o espaço da academia ficou pequeno. Assim, surgiu uma parceria com a Prefeitura de Montenegro para a realização da atividade no espaço Braskem, na Estação da Cultura. As empresas Top Line e Casa dos Cereais também apoiaram a ação. Inicialmente nós pensamos nas alunas, né? Em divulgar também para as amigas das alunas, chamar o máximo de mulheres possíveis para o treino. Porque o nosso objetivo não era só o treino. O treino é a saúde, que é o nosso objetivo da academia, né? Da do Fight Club. Mas, quanto mais pessoas estivessem presentes, mais pessoas ficariam informadas sobre os autocuidados. Então, nós tivemos a presença da Secretaria da Saúde, a Secretária da Saúde, né? A Cristina. A coordenadora da saúde mental de Montenegro também, que é a Camila Anversa. E elas deram palestras sobre os autocuidados necessários, sobre o que o SUS de Montenegro, né? Oferece para as pessoas daqui, que muita gente nem sabe, que pode procurar um médico ali, que tem vários exames gratuitos, que podem ser feitos e devem, inclusive, ser feitos. E a Camila falou sobre o quanto a saúde mental está sendo afetada nesse momento e o quanto a atividade física pode nos ajudar com isso. Aí a Zuraika Pires, que é a nutricionista e a gerente da Casa dos Cereais hoje, ela também fez uma palestra falando sobre a importância da alimentação na prevenção de doenças também. O Muay Thai é originado da Tailândia e é uma arte marcial que utiliza todos os membros do corpo. A prática costuma ser intensa e exige da área cardiovascular do indivíduo. Os efeitos do exercício promovem qualidade de vida. Então, ele traz diversos benefícios, alguns benefícios diretos ali, de estar praticando uma arte marcial, de aprender uma defesa pessoal, de estar melhorando a sua capacidade física, mas com relação à autoestima, que é um benefício indireto, ela é fantástica, né? A gente tem diversos alunos e alunas que treinam e o relato que eles nos trazem com a melhora da autoestima é incrível, né? Que a arte marcial, ela consegue trazer para essas pessoas. A treinadora Fernanda foi uma das primeiras a praticar Muay Thai em Montenegro. Por ser um esporte com estereótipos masculinos, as mulheres ainda enfrentam barreiras nessa área. Entretanto, os benefícios da prática chegam para todos os gêneros. Sempre teve um preconceito muito grande, porque é considerada uma arte marcial masculina. Na verdade, as artes marciais têm meio que uma visão de que é mais para homem. E, na verdade, não, porque todos os benefícios da arte marcial são fantásticos para a mulher. As mulheres têm uma vida muito corrida. Tu tem casa, tu tem filho, tu tem trabalho, tu tem uma jornada dupla ou tripla, né? E a arte marcial, o Muay Thai, em si, ele te proporciona descarregar todo o estresse do dia a dia, nos socos, nos chutes, no joelho, ao mesmo tempo que você está queimando calorias, que todas as mulheres sempre querem um quilinho, dois, três, dez, depende do caso, eliminando o estresse, definindo o corpo. Tu não ganha massa muscular extrema, mas tu define muito o teu corpo, fica firme. E tu ainda está aprendendo uma defesa pessoal, que é cada vez mais importante que a mulher saiba se defender. Muitas pessoas nos procuram e falam assim, Bah, e o que eu preciso, né? Essa pergunta é bem interessante. A gente não precisa de nada, só vontade para vir treinar. Às vezes, ah, falta coordenação, falta força, falta gás. Eu estou acima do peso. Então, realmente, vocês vão ganhar esses benefícios praticando atividade física. Isso que é o mais interessante, o que é o mais legal. Então, as pessoas, elas querem se condicionar, elas querem vir preparadas para cá. Aqui dentro, a gente vai conseguir fazer com que vocês cresçam, evoluísem e se desenvolvam através da arte marcial. Então, é isso. É só vir treinar que os benefícios vão acontecendo.